O Departamento de Agricultura da Prefeitura de Muzambinho, juntamente com a Vigilância Sanitária, confirmou que três cabeças de bovinos que testaram positivo para raiva morreram nas duas últimas semanas. Ainda conforme a Prefeitura, há outras suspeitas, informadas por produtores, que relataram que alguns de seus animais morreram com sintomas da doença. A Prefeitura informou que o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, está monitorando os casos e já está promovendo ações de defesa agropecuária, inclusive com projeto para o controle de morcegos hematófagos. As autoridades ressaltam que os produtores devem vacinar todos os bovinos, equinos, caprinos e ovinos contra a raiva, com reforço após 30 dias da primeira dose e revacinar anualmente. Cães e gatos acima dos três meses de idade também devem ser vacinados contra a raiva, que é uma zoonose transmitida entre os animais e humanos e causa morte em praticamente todos os infectados. A Prefeitura diz ainda que os produtores que observarem sintomas neurológicos em seus animais devem isolá-los, não ter contato com a saliva e procurar um médico veterinário imediatamente. Ao se tratar de morcegos, a orientação é para não tentar capturar o animal e acionar a vigilância sanitária imediatamente.